Música Oi gente, tudo bem? Hummm, então hoje eu tô aqui pra fazer pra vocês um vídeo que vocês me pedem muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito lá no Instagram que é pra eu ensinar vocês como que eu faço as minhas anotações bonitas em sala de aula. Bom, a primeira coisa que eu quero esclarecer é que as minhas anotações nem sempre foram bonitas, que a minha letra nem sempre foi bonita, que eu nem sempre soube fazer tudo do jeito que eu faço agora. Foi um processo bem, bem, bem gradual e eu vou mostrar pra vocês que esse processo na verdade se iniciou esse semestre então, pra vocês verem que foi uma coisa bem rápida, é só querer ter vontade e seguir essas diquinhas que eu vou dar pra vocês. Bom, ó, eu vou mostrar como foram as minhas primeiras anotações do semestre e como elas estão mais agora pra frente. Pra vocês terem uma ideia, eu vou mostrar, peraí, vamos lá. Ó, assim, bem sequinhas, tá vendo? Cheio de coisas... Ó, elas eram assim. Bem feinhas, sem nada demais, só escrito mesmo. Pra quem tá se perguntando sobre essas folhinhas, eu imprimi da internet essas molduras. Aqui, ó, outro exemplo também das minhas anotações antigas, ó. Bem, tipo, nada a ver, sabe? Só escrito normal, sem nada demais, só copiadinho. Bem simples. E vamos... e como elas estão agora. Ó, começaram a ficar assim. Ó, tipo, dá pra ver que evoluiu muito, 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 ó. Então, depois que eu mostrei pra vocês agora essa transição, vamos às nossas dicas. Vamos às nossas diquinhas. Na verdade, são coisas um tanto quanto simples. Na primeira coisa que você tem que observar é o tipo de aula que você tá querendo anotar e o tipo de aluno que você é. Por exemplo, o tipo de aula. Se o professor fala exatamente o que tá nos slides, se ele complementa os slides enquanto está falando, se ele usa quadro, quadro negro, quadro branco, se ele usa só os slides, como é a dinâmica da aula do professor. Porque é a partir dessa dinâmica de aula que você vai determinar se você consegue ou não fazer essas anotações à mão de uma maneira que realmente seja útil depois pra você estudar. Porque não adianta você ficar anotando coisas aleatórias que não vão te ajudar no seu estudo depois. Aí, dependendo do estilo da aula, vale mais a pena você fazer essas anotações em computador, se você tem essa possibilidade. Normalmente na faculdade se tem, no ensino médio não. Mas o ensino médio fica mais tranquilo pra fazer esse tipo de anotação, porque os professores costumam falar com mais calma. Do que na faculdade, você costuma ter já uma aula, assim, preparada pra ser anotada, entende? Que é o que os professores esperam dos alunos, pelo menos a maioria espera que os alunos façam essas anotações. Ainda falando sobre o tipo de aluno que você é, você tem que observar se você é aquele aluno que gosta de falar palavra por palavra do professor, ou se você anota, tipo, ele fala, sei lá, ele fala 30 palavras, você resume essas 30 palavras em 10. Quanto mais você conseguir fazer um resumo do que o professor tá falando, o mais fácil vai ser fazer essas anotações bonitas, né? Porque se você tentar escrever exatamente tudo o que ele fala, você não consegue acompanhar a ordem da aula e deixar tudo bonitinho dentro dos quadrinhos e tudo mais. Bom, segunda coisa é escolher as cores. Eu sempre, tipo, toda vez que eu vou fazer algum resumo, que eu vou fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é escolher as cores que eu vou usar. Já deixo as cores bem determinadas, pra justamente ficar mais fácil na hora que eu tô fazendo, não ter que ficar procurando caneta, ah, essa cor, isso aqui, já não. Já deixo tudo separadinho, prontinho, só pra usar. Bem tranquilo. A terceira coisa, gente, é muito, mas muito, muito, muito importante, que é você saber fazer os quadrinhos e as etiquetinhas e tudo mais. E como é que você vai aprender a fazer? Fazendo? Tem vários vídeos no YouTube, existe vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar o link pra vocês. E é só fazendo que você vai aprender. Então, se vocês querem muitos, muitos vídeos ensinando a fazer esses quadrinhos e tudo mais, só deixa aí nos comentários que eu faço, não tem problema nenhum, porque eu adoro fazer esses quadrinhos, eu acho que fica super fofo. E é muito fácil, gente, depois que você aprende, você vê que é, tipo, super, super simples de fazer. A quarta coisa, gente, a quarta diquinha é uma coisa também muito que você tem que botar na sua cabeça. Se você tá fazendo durante a aula e você tá fazendo relativamente rápido, não vai ficar perfeito, não vai ficar tudo retinho, não vai ficar tudo nas dimensões exatas, não vai, não adianta, porque não vai. Então, você também tem que ter isso na cabeça, que vai ficar bonito, vai, mas não vai ficar perfeito. Perfeito, tipo assim, você vai demorar muito tempo pra fazer, você vai acabar perdendo mais tempo deixando perfeito, do que realmente fazendo com que seja uma coisa útil e fácil pra você estudar depois. A quinta coisa é que tem dias que eu faço, tem dias que eu não faço, mas eu acho que principalmente quando você tá começando a querer fazer anotações bonitas, é muito importante, é você definir um padrão pra aquela aula. Por exemplo, as frases que o professor destacar, eu vou botar todas nesse tipo de quadrinho. Os títulos eu vou botar todos assim. O que é texto eu vou escrever só do ladinho. Ou eu vou deixar um espaço pra postiche, e assim você vai já deixar na sua mente, mais ou menos estruturado, como que você vai anotar aquela aula. Pode parecer um pouco estranho você estruturar isso antes, mas eu tenho certeza que, principalmente no começo, vai facilitar muito, muito, muito as suas anotações. Você pode ter certeza disso. Tipo, você já definir, ah, os títulos eu vou fazer assim, o que é pra destacar de texto eu vou fazer assim. Pode ter certeza que vai te ajudar muito. Você pode fazer isso às vezes pra mais de uma matéria deixar, ou deixar sempre o mesmo padrão numa semana, trocar na outra semana, e ir trocando até você se acostumar, e conseguir fazer isso assim já direto, sem ter que ficar pensando exatamente o que você vai fazer. Bom, a sexta coisa que eu anotei aqui é você perceber o que o professor tá dando ênfase durante a aula. A partir do momento que você percebe que o professor tá dando ênfase, você pode fazer um quadro bem bonitinho, dando destaque praquilo que ele tá dando ênfase. Isso vai te ajudar na hora de estudar a você saber e relembrar o que o professor considerou mais importante naquela aula. Então, se é uma frase que ele tá repetindo muitas vezes, ou se é algo que ele explicou mais de uma vez, ou se foi, assim, se teve algo que teve muitas perguntas, você pode tentar destacar em quadrinhos diferentes, com bandeirinhas e tudo mais, pra, tipo, realmente a sua anotação ser útil na hora de você estudar e ela realçar as coisas mais importantes, além de todo o conteúdo da aula. Porque você não vai colocar coisas aleatórias em quadrinhos destacados, você tem que colocar coisas que são importantes em quadrinhos destacados. Acho que isso é bem claro, assim, né? Bom, a sétima coisa que eu acho bem legal, que até eu não faço tanto, mas é uma coisa bem, bem legal de se fazer. Se você não tá conseguindo anotar tudo, ou copiar os slides, por exemplo, deixe espaço no seu caderno, na folha que você tá usando, pra colar post-its. E daí, nesses post-its, você consegue complementar informações que você não conseguiu anotar durante a aula. Fica muito prático, fica super fofinho aqueles post-its, você pode escrever na frente do post-it, atrás do post-it, embaixo do post-it. Então, tem bastante espaço pra escrever, isso você não vai ter problema. E pode ajudar muito se você não tá conseguindo anotar tudo que o professor tá falando, ou copiar os slides. Ou seja, pode deixar um post-it pra cada slide, por exemplo. Fica bem legal também. E a oitava e última dica, que eu acho que é uma coisa bem esperta de se fazer, é você ter à mão um lápis, uma borracha e uma régua enquanto você faz as suas anotações. Por quê? Justamente pra deixar o mais bonitinho possível. Óbvio, como eu falei, não vai ficar perfeito se você quer deixar já tudo pronto durante a aula. Mas muitas vezes, quando eu vejo que o professor tá falando muito rápido e que eu vou fazer só pra ter uma base de onde eu vou escrever, eu faço o quadrinho, a lápis, dependendo régua, e depois, quando acalma um pouco a aula, ou termina um pouquinho a aula ali, nos cinco minutos finais, onde tá só dando os recados e tudo mais, eu passo a caneta e daí sim a minha anotação fica 100% pronta. Passo a caneta, apago e tudo mais. Então, eu já uso o lápis, borracha e régua pra fazer os quadrinhos, pra ficar mais certinho, né? Que também, gente, eu não gosto de deixar de qualquer jeito. E daí você faz a lápis e a sua chance se errar fica bem mais fácil de arrumar depois e você vai ter uma base pra continuar as suas anotações. Bom, gente, aí outra coisa que eu vou complementar só pra terminar o vídeo é você conhecer a maneira que você gosta de anotar. Se você gosta de anotar em mapa mental, se você gosta de anotar em texto corrido, se você gosta de anotar em tópicos, tudo isso você tem que perceber, perceber, pra poder adequar esse seu estilo de anotação aos quadrinhos e aos títulos e tudo mais. A partir do momento que você conhece a sua maneira de prestar atenção e de anotar as coisas, fica muito mais fácil de você encaixar as coisinhas fofas e bonitas dessas coisinhas Tumblr e Pinterest da vida que a gente ama nas suas anotações, e com certeza vai ficar super fofo, super lindo. E depois, gente, me contem se deu certo, por favor. Essas foram as dicas que eu separei pra vocês, que são as dicas que eu uso em mim mesma, que eu realmente percebi que fizeram a diferença pra eu passar de uma anotação simples e comum, de um caderno normal, pra uma anotação super bonitinha, super fofa, que tem esquemas e que valoriza muito, muito a aula, que fica muito mais fácil de revisar o assunto depois, já fica como se fosse um resumo da aula, super prontinho pra estudar, fica muito fácil. Não é toda aula que eu faço, porque eu tenho preguiça também, às vezes, né? Mas eu tenho feito muito, eu mostro sempre no Instagram. Então, e por isso eu acho que vocês me pedem tanto. Então, se você gostou desse vídeo, meu filho e minha filha, por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário me contando aí se você gostou, se você quer mais vídeos desse, se você quer vídeos de títulos, de bandeirinhas, de coisinhas fofas de caderno que eu possa ensinar pra vocês. E não esquece de me seguir lá no Instagram, em todas as outras redes sociais, eu tô por todas, é só procurar jupabes, com certeza você vai me encontrar. E eu lá eu respondo todo mundo, converso com todo mundo, posto sempre muitas fotinhos, mostro minhas anotações, mostro mais um pouco do meu dia a dia, além do que eu já coloco aqui no YouTube. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.